A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, um fato chamou a atenção da comunidade. Segundo informações da Brigada Militar, um carroceiro teria levado seus cavalos para beber água na Arroio Teixeira, próximo à ponte da Avenida Dom Vicente Scherer, que liga o centro ao bairro Pinvestre, quando os animais teriam se afogado. O local também é conhecido como ponto de retirada de areia por carroceiros, mas não há nenhuma placa para indicação sobre o risco da profundidade do arroio. Os animais, em virtude da correnteza, foram arrastados e não resistiram. O resgate foi efetuado em conjunto com a comunidade e o Grupo Aquático dos Bombeiros Voluntários de Tapes. Populares ainda auxiliaram no resgate, segurando a corda do barco com os bombeiros. Foi usado uma retroescavadeira da Prefeitura no resgate. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar e, posteriormente, pela Polícia Civil.